Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. E essa alegria no nosso coração, que eu convido você a abrir sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 51 até o 60, e o capítulo 8, versículo 1, que nos fala assim. Homens de dura servis, e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. Ao qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardaste. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e ranginham os dentes contra ele. Mas, cheios do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram-se então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que orava e dizia, Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo de joelhos, exclamou em alta voz, Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A estas palavras expirou. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós já estamos aqui estudando, digamos assim, nesse dia de hoje, falando nesse dia de hoje, sobre Ato dos Apóstolos, capítulo 7, aonde nós sabemos que é após Pentecostes. É onde nós sabemos que Deus envia o Espírito Santo para os discípulos, para todos aqueles que querem seguir Jesus, conheceram, amaram, seguiram e se entregaram ao Senhor para evangelizar. E hoje a gente vê o martírio de Estevão, este homem que derrama seu sangue por causa do nome de Jesus Cristo. Um rapaz jovem, um mártir da igreja, aonde ele sabia que estava colocando a sua confiança no Senhor, ele tinha plena certeza de tudo aquilo que ele estava vivendo e ele queria agradar a Deus e não aos homens. E assim, meus irmãos, ele entrega a sua vida anunciando ao Senhor. Aqui nós vemos duas situações de homens que têm a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de conhecer a verdade, mas por causa das suas escolhas, um fica do lado de Deus e o outro fica contra Deus. É muito claro isso na passagem que nós estamos vendo hoje. Um jovem que se decide seguir Jesus Cristo e ele morre pregando o Evangelho e ele era um rapaz, um homem cheio do Espírito Santo. E aqui a gente vê judeus, vê esses homens que não aceitam Jesus Cristo, não recebem esse Espírito Santo, digamos assim, porque não querem receber, porque não acreditam. acreditam e eles fazem o quê? Eles matam aqueles que são chamados a ser sal e luz do mundo. Então nós vemos dois tipos de pessoas que têm na sua liberdade a escolha, têm na sua liberdade o seu querer, a sua vontade, escolha de fazer aquilo que realmente quer. E hoje eu e você somos chamados também a isso, a olhar para a nossa vida e nos colocar diante dessas duas linhas de frente, digamos assim, dessas duas, dois tipos de pessoas, dois tipos de seres humanos amados por Deus, que Deus manda o seu Espírito Santo e que nós que somos católicos, somos batizados, já recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de nós, mas a nossa escolha, a nossa liberdade nos leva a nos colocar diante do mundo dessas duas maneiras, ou com Deus ou sem Deus, ou fazemos a vontade do Senhor, ou não fazemos a vontade do Senhor, ou morremos pelo Evangelho, ou matamos aqueles que querem anunciar o Evangelho. Às vezes você pode perguntar para mim, mas como assim matamos? Matamos, meus irmãos. Todas as vezes que nós não deixamos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, nós matamos a vontade de Deus em nós. Você já parou para pensar que Deus sonha com você, Deus sonhou com você desde o ventre da sua mãe, desde quando você foi gerado, Deus já tinha um plano para você de salvação, Deus já tinha uma história para você, para você levar o nome dEle a tantas pessoas, mas todas as vezes que nós, por causa das coisas do mundo, por causa do medo, por causa de tudo aquilo que nos atrai, por causa da nossa falta de confiança no Senhor, por causa da nossa falta de oração, de entrega, de busca mesmo, nós matamos o projeto de Deus em nossas vidas. Hoje nós somos convidados a olhar para a nossa vida e pensarmos em tudo aquilo que nós fazemos e somos, porque eu tenho certeza, meus irmãos, que você deseja o céu, como eu desejo o céu. Você quer sim, quando você passar a sua Páscoa, ter um encontro com Deus, como eu quero também. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós começamos a nossa Páscoa aqui na Terra. e todo aquele que quer ver Jesus como Estevão viu, sentado à direita do Pai, ele vai passar sim por tribulações, por lutas, mas quando nós temos a certeza que vale a pena, nós doamos a nossa vida, nós fazemos a coisa mais que agradar a Deus, que é o nosso dizer ao nosso sim, nós deixamos Deus nos conduzir pelo Espírito Santo. É isso que o Senhor vem nos chamar hoje, que nós sejamos como Estevão, não como os judeus, não como esse Saulo, que era Saulo, aquele que perseguia, e depois se torna um grande homem do Senhor, não como ele naquele tempo, mas um Saulo, um Paulo, que escolhe ficar com Jesus Cristo, e muda a sua vida. Eu e você somos chamados a isso, a ser como Estevão, esse mártir que doa a sua vida todos os dias, pela causa do Senhor, porque vale a pena, meus irmãos. E assim como Estevão, nós veremos Jesus Cristo, sentado à direita do Pai. Que o Espírito Santo possa moldar isso, possa colocar no seu coração esse desejo de ver Jesus um dia face a face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Música Música Legenda Adriana Zanotto